Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel e estou ótima e hoje eu vim falar de dois lançamentos aí pra vocês, isso mesmo Luna Viva e Essencial Ato, porque Natura tá aí lançando né gente, um atrás do outro e ficamos sem saber qual comprar, então esse vídeo aqui é qual comprar né, pra te dar um norte aí, uma luz e pra você entender um pouco melhor aí as duas fragrâncias numa comparação aqui pra vocês, tá bom? Pra ver qual vai identificar se é melhor com você, não é verdade? Não dá pra comprar tudo né gente, realmente não tá? Então vem trazer esse qual comprar pra vocês aí dos novos lançamentos da Natura O Luna Viva, você é minha inscrita, meu inscrito, tá cheiroso, tá cheirosa Se tiver cheiroso, cheirosa, bora assistir esse vídeo até o final Se não tiver, corre lá, passa um perfume, isso, vai passar perfume pra assistir esse vídeo aqui Cheirosa do vídeo, tá bom? Então gente, o Luna Viva é um desodorante colônia, tá, de 75 ml O nosso Essencial Ato é um eau de parfum de 100 ml Isso é importante, tá? É importante frisar, 75 ml e 100 ml eau de parfum E esse aqui é desodorante colônia, o que quer dizer isso gente? O de parfum maior concentração de essências, tá? E a colônia é menor concentração, tá bom? Então isso aqui tem que ficar muito claro pra vocês Estamos comparando o de parfum com uma delcolônia, tá? Então esse tem 75, esse aqui 100 ml As caixinhas são essas aqui Se você quiser maiores informações, bora pras resenhas Que já temos as resenhas todas prontinhas aí pra vocês, tá? E logo, logo tem mais lançamento Logo tem mais lançamento, tá bom? E não, gente O Luna Viva é um perfume chipre, tá? Floral moderado, né? Você sabe que é a estrutura do chipre, o que que é? É um perfume que sai cítrico, sai fresco, né? No meio aí, no coração, né? Da pirâmide olfativa Temos aí flores, frutas, né? Às vezes destaca mais as flores, às vezes destaca mais as frutas, tá bom? Então aqui é um floral moderado Já o Essencial Ato é um perfume floral frutal intenso Quer dizer isso? Ele tem flores, ele tem frutas aí com intensidade, tá bom? Então, essa é a diferença aí já pra vocês, né? O Luna Viva, eu acho ele um perfume mais versátil Dá pra você usar aí durante o dia tranquilamente, tá bom? Você pode exagerar um pouquinho nas borrifadas, né? Dá pra usar noites, festas, trabalho, tal e tal, tudo, tá? Dá pra usar em tudo Eu só não gosto muito, gente, de perfumes tipo chipres Perfumes moderados, intensos Pra usar quando o sol tá muito quente Tipo hoje, hoje o sol tá daquele jeito, né? Então eu prefiro mais os cítricos, mais leves e tal, tá bom? Mas aí, você tem no seu frasso Você usa quando você achar mais adequado Vou mostrar aqui o borrifador do Luna Viva pra vocês, tá? Ó, nuvem finíssima Delicinha demais Delicioso E agora o nosso Essencial Ato Cadê? Aqui Também super fina, né? Delicioso Delicinha demais também Essa é a verdade, tá? Então vamos lá O Luna, ele traz mais versatilidade E já o Essencial Ato, que é um floral frutal intenso Ele traz menor versatilidade Isso não quer dizer que não dê pra você usar aí no seu dia a dia, tá? Mas eu acho sim, ele é um perfume mais pras tardes, pras noites, tá bom? Não precisa exagerar nas borrifadas Porque é um perfume intenso Já o Luna, ele é um perfume mais moderado Mais redondo Sabe aquele perfume redondinho, assim? Então dá pra você exagerar um pouquinho nas borrifadas, tá? Mas também não necessariamente seja preciso, tá bom? O Luna é um perfume mais intimista, tá? Como eu disse pra vocês, ele é moderado, né? E ele vai ficando um pouco mais intimista Na sua secagem Não é aquele perfume que fica exalando o tempo todo dele de vida, né? É um perfume mais aí sossegadinho Mas sim, ele é um perfume que marca a presença Não é bobinho, tá gente? Ele só não fica exalando a vida toda Mas ele não é bobinho Ele tem sim uma projeção legal E tem também uma fixação legal Tem tuberosa, tem jasmin, tem lírio Ele é mais intimista Apesar da tuberosa ser uma flor mais potente Depende de como é trabalhada, tá? Mas assim, geralmente, né? Uma flor aí que ela chama atenção, essa coisa toda Mas, é mais opulenta, né? Mas ela foi trabalhada, por exemplo, com o lírio, né? Que é o lírio do vale Que é uma flor mais aquosa Com flores mais leves, né? O jasmin Então, o que aconteceu? Teve um equilíbrio, tá? Então, a tuberosa aqui não fica gritando Não fica chegando, não Tá bom? Pelo menos na minha pele Eu sempre falo pra vocês Projeção, fixação e evolução da fragrância Depende de pele Agora, vamos aqui pro Essencial Ato, tá? Que é inspirado na Flor do Pau Brasil Tem cassis, tem madarina Que também eu sinto em evidência Desde o inicinho até o Dry Down dele, tá bom? Tem esse líquido aí Mais amarelinho, né? Esse daqui também, tá, gente? O líquido é amarelo, tá bom? Bem lindo, né? E aí, deixa rastro, tá? É um perfume mais imponente, radiante É um perfume aberto, tá, gente? Não é perfume fechado Aquele perfume intenso, fechado, não Ele é intenso, mas ele traz aquele perfume dourado Aquela coisa toda Que esse aqui também traz, tá? É um perfume dourado, aberto, né? É autoastral, eu acho É intenso, mas é um autoastral Não é intenso, fechado, não Tem perfume que é intenso, mas é fechado Sério, tipo o Essencial Wood Vou sempre dar esse exemplo pra vocês, tá? Essencial Wood é um perfume mais fechado É tipo o Gigi Avatin, né? Gigi da Avatin também É um perfume intenso, mas é um perfume mais fechado Então esse aqui é um perfume intenso Mas é um perfume mais aberto Mais radiante, tá bom? Então ele deixa raça E você sente desde o início ao Dry Down Aí essa mandarina, cassis O lado ajasminado dele Chama atenção também Ele traz muita intensidade, tá? Agora, todos os dois são luminosos São dourados Mas o Essencial Ato Ele traz um lado mais exuberante Né? Um lado mais aí intenso na exuberância Naquela mulher assim que chega e marca a presença Não tô dizendo perfumão sensual Eu não vejo ele por esse lado Eu vejo ele um perfume poderoso É perfumão poderoso De mulher poderosa Que marca a presença Que sabe o que quer Decidida Sabe aquela coisa? Não é mulher poderosa sex Né? Tem aí uma... Temos uma diferença, tá gente? Temos uma diferença aí Nisso sim Esse aqui eu sinto é um mulherão Mas que é aquela mulher que marca a presença Poderosa Né? Decidida Então eu vejo o Essencial Ato Mais nessa posição Essa maravilha aqui do Luna Eu vejo ele com essa maior versatilidade Né? É um perfume que dá pro seu dia a dia Como eu disse pra vocês Traz mais versatilidade São super compartilhados Você menino Você menina Né? Que quer um perfume Pra chamar de seu Um perfume aí que marca a presença Porque todos os dois marcam presença Mas tem que falar pra vocês Que o Essencial Ato Sim É um perfume Mais potente Tá? Ele traz mais potência Traz mais exuberância Ele é... Tipo Não é perfume agressivo Não é perfume invasivo Mas ele fica exalando Por mais tempo Né? Agora vamos falar de fixação A fixação Do Essencial Ato É... É... Infinitamente melhor Tá? Esse aqui daqui Gente, não tem fixação ruim não Não é isso, tá? Fixou legal Mas é como a gente tá comparando, né? E também aqui é um parfum Que deveria sim fixar Mas tem uns que não, tá? Não é uma regra Mas os parfums Eles geralmente grudam mais do que O delcolônia, tá gente? Mas às vezes acontece Da estrutura Das notas que são trabalhadas Às vezes pode ter uma diferença Mas o Essencial Ato aqui Tem sim uma fixação maravilhosa Por mais de 10 horas na minha pele Então assim Vai depender muito de pele? Sim Mas ele tem uma estrutura aí sim Pra grudar Esse aqui veio, gente Leve amadeirado, né? Não aquele perfume super amadeirado Mas ele tem aí sim Umas madeiras de presença Um frutal também de presença E que ele, gente Gruda mesmo Na minha pele ele grudou Dormi cheirosa Quanto cheirosa Sabe essa coisa toda? Dormi cheirosa Quanto cheirosa Muito legal Nenhum é sério Nenhum é fechado Tá bom? Todos os dois são abertos São radiantes São maravilhosos Vou dar uma pausinha aqui Pra falar pra vocês Da Lecine Já continuem falando Dessas maravilhas, tá? A Lecine É essa empresa aqui Que trabalha com os decantes, gente Que vem com borrifador, tá bom? Pra você ter experiência, né? Como se tivesse com o frasco do perfume A Lecine é pra quê? Pra mandar perfumes fracionados pra você Você vai lá no site Escolhe o perfume Ele manda fracionado pra você Eles mandam lá pra você Fracionado pra você experimentar E evitar o blight, tá bom? Sempre deixa os contatos da Lecine Pra você Você é direto pra lá Temos também o nosso cupom Vou deixar aí pra vocês, tá? Então, gente Voltando aqui nas nossas maravilhas Se você quer um perfume mais de presença Um perfume pra você É... É como eu falo Ir pra um casamento Pra uma festa Não que esse não dê, tá? Mas se você quiser marcar mais presença Deixar mais rastro Com certeza vai ganhar elogios, né? Eu falo pra você Que o Essencial Ato Tá aí Maravilhoso Maravilhoso Perfume de pouquinhas borrifadas Vai dar pra você usar Usarem assim Horrores por tempo Porque é um perfume Que com poucas borrifadas Ele já acontece Não precisa ficar borrifando horrores Não, tá? Eu usei aqui por vários dias Semanas, tá? Falar pra vocês E olha só Usei bastante Por quê? Porque eu dou muitas borrifadas Pra ver, né? Em dias quentes Em dias... Sabe? Aqui não teve dia frio, tá, gente? Mas se deu certo em dia quente No dia frio Ele vai arrasar Essa é a realidade, né? Então Borrifei bastante Mais borrifadas Menos borrifadas Pra poder entender o perfume Mas não precisa de você exagerar Menos borrifadas não Tá bom? Então Se você quer um perfume Pra chamar atenção Né? Nesse lado É sofisticadão Você tem aqui O Essencial Ato Tá? Super elegante Super versátil Você tem o Luna Viva Tá? Que é um perfume Também maravilhoso Mas se você quer Que gruda mais Maior durabilidade É um perfume Mais exuberante Essencial Ato Tá? Então aí vai Do seu gosto mesmo Gente Aqui também É o floral Sim que chama Super atenção Tá bom? Tem o floral Como dizem vocês Tuberosa Jasmine Mas é um perfume Mais moderado Mais redondo Tá bom? Mas aí Todo redondinho Pra você que gosta Dessas fraganças Mais redondinhas Mais certinhas Moderadinhas Tá? Lembre-se sempre De hidratar a sua pele Porque uma pele hidratada É uma pele perfumada Por mais tempo Né? A pele hidratada Ela fica aí perfumada Por mais tempo Então bora comigo Pro Insta Bora comigo Lá pro TikTok Também temos TikTok Também quero ver você Perfumado Perfumada comigo Juntinhos Tá bom? Beijo